Fala pessoal, sou o Bob Max, galera, nesse vídeo eu vou trazer pra vocês então mais um pouco de Sunday Surfers, esse jogo incrível pra celular, cara. Vamos pegar nossa pontuação aqui. Faz tempo que eu não tô jogando ele todos os dias, tô jogando tipo um dia sim, um dia não. Então, ó, infelizmente fiquei com ouro. Pô, não peguei o diamante dessa vez. Eu tô em terceiro no ranking aqui, dos meus amigos do Facebook. Em primeiro é o Adam, em segundo é o Nathan, em terceiro sou eu. Os três primeiros aqui não contam porque eles estão com versão hack, então vocês podem ver que a pontuação deles aí é tudo igual, né? Então, eu tô até vendo pra depois, sei lá, ver se eu peço pra eles trocarem o nome, sei lá, só pra eles saírem dessa versão hack que não dá pra pagar, né, meu? Então, na verdade, eu tô em terceiro aqui do meu ranking de amigos. Opa, pegar um pouquinho aqui de dinheiro. E vamos mostrar pra vocês então todos os personagens de 2012 até maio de 2016. Então a gente vai ter o Tani, o Spike, já vou aproveitar pra deixar eles todos com as roupas originais, o Fresh, a Tricky, o Jake, o Dino. O Carlos, que é da atualização agora é do Peru. A Kim, que é de Sydney. Aina, Madagascar. Karu, que é de Jaro, que é de Praga. Amira, que é de Arábia. Jenny, São Francisco. Aloha. Izzy, que é de Havaí. O Buddy, é Natal. Harumi, Tóquio. Esse aqui é o Mike, Transilvânia. Zuri, Kenya. Tony, Nova York. Nikos, Grécia. Carmen, Rio de Janeiro. Marco, Veneza. Wayne, Los Angeles. Rex, Las Vegas. Nun, Bangkok. Jasmine, Cairo. Edson, São Paulo. Olivia, Vancouver. Fox, Rosa. México. Opa, não troquei a roupa dela. Vamos trocar aqui. Aê, beleza. Mina. CEO. Opa, esse aqui é o Jay. Jay. Mumbai. Jamie, London. Não sei porque... Não estou fazendo roupa pra ele, cara. Não sei se deu alguma treta. Mas não sai roupa pra ele. Ele só veio uma vez. Nunca repetiu o país dele. E não saiu mais roupa pra ele. O Ed, de New Orleans. Alex, Moscou. Sun, Beijing. Coco, Paris. Nick, Miami. Roberto, Roma. Aí vem edições especiais. Zombie Jack, Halloween. Elf, do Natal. E vem agora os personagens que já são padrão, né? É padrão do jogo. O Frank, a Freezy, o King, a Lucy, o Ninja, o Tagbot. Vou colocar a roupa original. A Tasha, a Zoe, o Brod e o Prince K. Então, esses são todos os personagens disponíveis pros Subway Surfers desde 2012 a maio de 2016, tá? Esses são os personagens. Vou mostrar agora pra vocês, então, os boards, tá? Todos os boards. Lembrando que aqui só tá faltando um board, que é o Cherry. Que é de Tóquio, versão vermelha. Ou versão verde. Versão verde. A vermelha, se não me engano, eu tenho aqui. Vamos ver lá na frente. Mas só falta esse board pra mim. Se eu conseguir... Assim que eu conseguir o Cherry, eu vou ficar com 100% no Subway Surfers, cara. Vai ser muito incrível. Então, a gente tem o board Freestyle, o Bonser, que é o do pulo, o Tiki, que é o passarinho. A gente tem o Hot Rod, que é o meu preferido. Um dos meus preferidos. Agora eu tenho o Tiki, que também eu curto pra caramba esse board. A gente vai ter o Teleporter. Vai ter o Skullfire. Overboard, que é o normal. O Tumi, que veio agora também. É bem legal esse board aqui. O Ray, que é a Raya. Veio o Chameleon. Joster. Old. Groove. Cheeky. Chocho, que foi a edição especial. Jingles, que é o dos sininhos, que é especial de Natal. Kitty. Phantom. Wood. Libert. Thunderbolt. Wave Rider. Bird. Gondola. Gondola. Chrysler. Roller. Rudd. Turtle. Croc. Banana. Moose. Prickly. Bubble Gun. Bengal. Snowflake. Pumpkin. Pedge. Panda. Dragon. Rose. Flamingo. Tulcan. Kickoff. Outback. Lowrider. Aqui já são os padrões, tá? Aqui já é... A partir desse já é board padrão de novo. Starboard. Daddy Devil. Grave Wright. Wind Glider. Scott. Linderjack. Superhero. Big Hakuna. Sunset. E o Monster. O board que tá faltando pra mim é esse aqui, ó. Quer ver? Não. É o igual que eu tenho aqui, só que ele é uma cor diferente. É esse aqui, ó. O board que tá faltando pra mim é esse board. Só que na parte de baixo dele é verde. E em cima é umas rosas. Tem umas rosas aqui em cima. É o único board do Subway Surfers que eu ainda não consegui. Mas eu já tô com grana no meu Google Rewards. Vou fazer um vídeo mostrando o Google Rewards aí pra vocês, tá? É... Pra eu pegar esse board, cara. Eu só tô esperando ele chegar. Pra eu pegar e pra fazer então 100% aqui no Subway Surfers. Então continuar pegando sempre o personagem e o board pra completar sempre o game, né? Até quando eles pararem de fazer personagens novos aqui pro game. Vamos pegar aqui de novo então o Carlos. Nosso amigão. Deixar com o board dele. E vamos andar um pouquinho aqui. Então, galera. Quem gostou do vídeo, deixa um gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos. Valeu e... Até o próximo episódio. Vamos jogando um pouquinho aqui com o Carlos. Dessa vez aqui tô jogando no S6, tá? S6 Edge. Por isso que ele não tá em HD. O game não tá com aqueles detalhes da versão em HD, tá? O trilho não tá com brilho. Opa. Sai não. Olha a baixadinha. Aê, moleque. O trilho não tá com brilho. Tem alguns lugares que não tem alguns efeitos, que no S5 tem. Eu mandei um e-mail pra aquilo de novo. Tô indo por aqui. Essa cidade que eu também gostei, mas eu gostei mais... Eu tinha gostado mais de Madagascar, cara. Pena que foi tão rápido. Madagascar acabou rapidão. Fizemos a Challenger do dia, tranquilo. Beleza. Aê, garoto. Eu pretendo trazer um vídeo com o desafio das 20 mil moedas pra vocês em breve. Eu acho que vou tá gravando hoje também esse vídeo pra ver se nessa semana eu solto pra vocês esse gameplay. O problema é que como eu gravo só de final de semana agora, por conta do trabalho, quando é vídeo muito comprido, acaba ocupando muito tempo, cara. Pra eu renderizar no meu PC um vídeo de uma hora, eu demoro em média oito horas pra renderizar o game. Demora umas oito horas. Aí vai mais umas duas horas pra upar ele. Então, galera, peço paciência pra vocês aí, tá? Vamos ir daqui por baixo. Então, quem gostou do vídeo, deixa um gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos. Valeu e até mais. E aí